Bom pessoal, esse vídeo para quem fez o empréstimo do FGTS pelo Banco Pan e o valor não caiu, muita gente deixando nos comentários do canal. Primeiro você precisa ter em mente que a antecipação do saque aniversário só vai cair na hora na sua conta do Banco Pan se você for cliente, é isso mesmo. Se você fez a contratação da sua antecipação pelo aplicativo do Banco Pan, aí nesse caso o dinheiro cai na hora. Isso se você já tiver autorizado lá através do aplicativo do FGTS, o Banco Pan fazer a consulta do seu saldo. Se você fez a solicitação de empréstimo apenas pelo aplicativo do Banco Pan, ele vai ser recusado. Por quê? Porque o Banco Pan precisa fazer a consulta do seu saldo e também precisa fazer o bloqueio. Então primeiro você tem que ter aderido a modalidade saque aniversário através do aplicativo do FGTS. Segundo, você tem que ter autorizado o Banco Pan fazer a consulta do seu saldo e só depois é que você vai fazer a contratação através do aplicativo do Banco Pan, ou através do WhatsApp, ou através do site, tá? E se você não for cliente do Banco Pan, nesse caso você não recebe na hora. O valor vai ficar disponível na sua conta em até 24 horas, naquela conta que você indicou no momento da contratação. Lembrando que se tiver qualquer divergência nos dados informados, você forneceu a conta errada, enfim, nesse caso o valor não vai cair. Aí você vai ter que solicitar ao Banco Pan a reapresentação do valor. E você pode fazer essa solicitação através do WhatsApp, tá? Que é o WhatsApp pra você contratar. O número é 1132645998. Você pode fazer de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então, se você solicitou o empréstimo do FGTS com o Banco Pan e tem conta no Banco Pan e não caiu na hora, teve algum erro, talvez uma recusa, você precisa entrar em contato com o Banco Pan através do WhatsApp, como eu falei. Agora, se você fez tudo certinho, já aderiu o saco de aniversário, autorizou o Banco Pan a fazer a consulta, já solicitou através do aplicativo, através do site ou o WhatsApp e ainda não caiu, nesse caso pode ter ocorrido uma sobrecarga no sistema do próprio FGTS. O que é que você deve fazer? Você tem que realizar a contratação novamente, tá? E aí você pode fazer escolhendo aí qualquer um dos meios que eu já mencionei nesse vídeo. Se tiver uma nova recurso e você não receber, aí nesse caso você precisa ver se o seu saldo do FGTS ficou bloqueado durante a primeira tentativa. Você pode ter tentado, o sistema bloqueou, mas não liberou o dinheiro. Aí você precisa esperar um pouquinho, porque seu saldo, se ele foi bloqueado, ele vai ser desbloqueado automaticamente pelo Banco Pan em até dois dias úteis. São dias úteis, não são dias corridos. Aí após o desbloqueio, você vai poder fazer a contratação novamente com o Banco Pan, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.